Eu não sei fazer isso aqui, como é que eu faço? Ah, você vai tocando aí, aí eu não sei isso, beleza, entendi. Eu vou chegar aqui, aí você vai tocando aí, quando for o momento, eu aperto ali. Pfff, você vai tocando aí. Ninguém bebeu plan nenhum. Isso aqui, isso aqui, frikifri, olha lá. E aí Vai pro pedalizão Vai pro pedalizão É bora Vamos lá, entendeu? É bora É bora É bora É bora É bora Foi bora É bora É o tempo que consiga É, é o tempo que consiga Se você quiser É o tempo que consiga É o tempo que consiga Não é o tempo que consiga Você continua fazendo uma outra pista e depois você joga pra cima. Eu nem sei fazer isso. Eu sei fazer isso. Mas eu vou fazer assim, eu tô indo aqui e quando chegar a hora certo aperto o botão. Mas se você colocar numa outra pista, você pode deixar já o rack apertado. E isso então? Você viu como ficou aqui? Eu fiz desse jeito. É, já vou. Porque lá no meio eu faço isso, tá ligado? Eu deixo uma pista só pra correção, tá ligado? Deixa a pista original e uma pista só pra correção. Aí eu gravo, aí eu recorto a parte que foi errada e jogo a parte da correção pra cima, tá ligado?